Saudações e delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Luz, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do Sumo de primeira linha, irmão. Exatamente, rapaz, Alanios das roupas esquisitas do Sumo, porque nós temos que falar dele, rapaz. Rondinha, que apareceu aí também neste trailer glorioso de Street Fighter VI que nós tivemos aí na Tokyo Game Show 2022, que nós fizemos a transmissão ao vivo aqui pra vocês, está disponível no canal, caso vocês queiram ver a nossa reação. E, assim como nós fizemos com Blanca e Ken, nós vamos trazer pra vocês a história do personagem do Street Fighter VI, assim como um compilado que nós montamos aqui de gameplay do Ronda, pra gente poder ver do que que ela é capaz, rapaz. Então, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos próximos vídeos. E não se esqueçam da BGS 2022 que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você, querido inscrito, e teremos ingressos da Brasil Game Show para sortear neste mês de setembro. Fique ligado aí, principalmente nas nossas lives, e não se esqueçam do Censo Meia Lua, que também está aqui embaixo. Se você dispõe aí de 2 a 5 minutinhos poder responder lá, fazendo um feedback pra gente, tá, do nosso trabalho, vai ajudar demais, pessoal. Contamos com vocês. Então, vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar a nossa tela, pra gente poder começar a ver aqui informações do nosso querido Rondinha, com toda a sua protuberância, que imponência pra nós, né? Esse tapão preza destendo a cara de um aqui que vai doer pra caralho, meu Deus do céu. Nós temos aqui já de cara informações de história do personagem. Vamos dar uma lida aqui, ó. Um lutador de sumô que busca popularizar esse esporte pelo mundo. Honda poderia chegar a Yokozuna, mas as viagens constantes impedem a sua promoção. Ele também é um cozinheiro de primeira, conhecido pelo seu Shankonabe. E aí o Alan, usando a gente gravar, foi pesquisar esse Shankonabe, tá aparecendo aí na tela pra vocês. Vocês estão vendo aí que é um monte de Everest, muita coisa, sabe? É carne, é verdura, é um monte de coisa, cara. Macarrão, sei lá o que mais, tem uns cogumelos muito loucos, que nem o Alan se falou. Tem a areia do Monte Fuji, tem ele. É, se bobear, meu filho, tem tudo. Pra deixar o Honda super bem nutrido e com o físico que a gente conhece, né? Desse jeito aqui, ó. Haja pressão nesse corpinho aí, olha o tamanho dessa mão, irmão. Se você tomar uma dedada dele aqui assim, ó, não do jeito que vocês estão pensando, tá? Uma dedada nas costas assim, tá? Imagina a dor que não deve ser isso aqui, mano. O vergão que não vai ficar. Imagina o Honda fazer a visão de próstata como médico patologista. Nossa, a gente vai colocar essa imagem na lente da galera aí. Meu Deus do céu, desculpa, viu, gente? Foi, perdão, perdão. Protegeu o senhor aqui. Dos cuis. Muito bom, mano, muito bom. Mas vamos seguindo, ó. O Honda, ele odeia pessoas indecisas, olha aí. Ele curte tomar banho, óbvio. Lutador de sumô, adora uma sauna, adora ficar lá naquela banheira, lá, aquele negócio assim. Pô, ele tem 1,85 de altura e 137 quilos, Alandes. E aí, mano? O que você achou desse peso aqui? É, isso daí é o peso da coxa dele, né? Igual dos outros. Tamanho desse braço, velho. Como assim? Metade do corpo dele é esse peso? Não é possível. O músculo pesa mais de gordura, irmão. Ele é puro músculo, cara. Você é louco. O cara é chicante, mano. Ele é cheio, porém ele é musculoso pra caralho, né, irmão? O gominho do tanquinho dele ali na panceta, velho. Muito brabo. E a gente tem aqui também, ó, o dublador dele, né? Na versão em inglês que a gente viu, que é o Joe DiMucci. Deixa eu colocar a voz pra vocês escutarem, ó. Step into the ring! Step into the ring! Acho que é isso que ele falou. Se eu entendi bem, tá? E aqui nós temos algumas imagens do Rondinha também. Essa imagem maravilhosa que dá pra gente poder usar de wallpaper, se a gente quiser. Aqui a gente tem algumas imagens de gameplay, como de brache. Isso daqui é uma coisa interessante que eu quero entender pra que isso aqui funciona ainda. Nas mecânicas de gameplay do personagem, ele deve dar um boostzinho de alguma coisa com isso daqui. Ou então ele tá... Você tá vendo que ele coloca a mão pra cima que é iluminado. O tapão dele vai ficar mais bruto. O tapa vai vir tão forte que até o céu brilha, tá ligado? Exato. Pois é, tá preparando ali pro que vem, filho. E aqui a gente tem ele fazendo a sua saraivada de socos característica do nosso querido Gael. Eu falo, a famosa mãozinha, né? Exato. O cenário, inclusive, aqui é o cenário que a gente já viu. Das flores caindo e tudo mais. Lá nos primeiros trailers, primeiras builds do jogo. Então nenhuma novidade nesse quesito pra nós. Aqui a gente tem um super arte nível 3, eu acredito. Porque, poxa, essas chamas em volta aqui e tudo. E essa perspectiva de câmera também é um indicativo disso. Não tem outra coisa que pode ser, eu acredito. Eu achei legal essa referência que eles fizeram, né? Do Ryo, né? Que é o ringue ali do sumô. Daí fica um círculo de fogo em volta. Legal isso, hein? Sim, ficou interessante, cara. E, como de praxe, nós temos ele aqui fazendo o seu super arte nível 3, rapaz. O Gaelzão vai sofrer, porque vai tomar a bondade aqui em seguida. Tenho certeza. Olha o cara do Honda, de quem tá vindo com vontade pra cima. Exato, filho. Ele tá até forçando a nádega na hora aqui pra poder virar. Mano, isso aí é de certeza. Que é aqueles que você joga e pula em cima, tá ligado? É, e aí nós temos aqui ainda, Alanis, um compilado, como a gente trouxe aí dos outros personagens pro pessoal, né? Que a gente montou do trailer do Street Fighter que foi mostrado aí na TGS. Onde nós temos gameplay do Honda aqui aparecendo, rapaz. Então vamos dar uma conferida. A apresentação do nosso querido Honda aí. Naquele tapão nosso senhor, rapaz. Bruto. Ó, aparência dele aí ficou legal pra caramba. Na R-Engine também, as pinturas no rosto, ficou muito legal. Muito bonito isso, cara. Bonito pra caramba. Eu acho muito legal essa pegada Kabuki que tem no do Honda, assim. Eu gosto tanto disso, cara. Pois é, e olha só essa perspectiva. Que louco, cara. Nossa, tá muito bem feito. Muito da hora. Sério mesmo. Vamos lá, prosseguindo aqui. Agora a gente já tem... Você tá louco, né? Nossa. Eu fiquei tão impressionado que eu quero até voltar, peraí. Ó, chulapada, velho. Nossa senhora. Ó, ó, abundado, ó. Pum. Tome. E repara, Alânios, que o chão trinca quando ele joga no chão e trinca mais quando ele dá a abundada. Olha só. Ah. Jogou no chão, ó. O chão trincou. Olha lá, ó. Tá vendo? Nice. Ele vai virar e dá a abundada. Pum. Bateu, olha lá. Trincou mais ainda e ainda subiu umas poeirinhas. Os pedaços de pedra subindo, as poeiras e tudo mais. Mais o chão aqui, regaçado, fi, ó. Da hora. Mais um karatê. Essa raivada de soco aí, característica do personagem também. Ó, aquele chute em duas fases que ele tem, ó. Golpe amplificado, jogando o cara pra cima, poder fazer mais combo. Super arte nível 1. Esse aí, né? Golpe novo aquilo ali, hein? Do tapão amplificado ali pra cima. Olha lá, ó. Olha o super arte lá. Nossa senhora, mas já veio. Você viu o Gaio, filho? Olha a cara dele, mano. Olha a cara de invocado. Olha a cara de demônio isso aqui. E olha a cara do Gaio de assustado. Quer ver? Onde ele tá vindo, ó. Olha lá. Opa, o que tá acontecendo, irmão? Olha lá, ó. Ó. É, merda. Mano, eu ia fazer a mesma cara, na moral. Você viu um torpedo daquele nessa direção, velho? Ô, louco. Vai ser só uma, meu querido. Olha lá, ó. Imagina, cara. A cara do demônio vindo à sua frente, ó. Tomou bem na barriga. Nossa senhora, foi quase nas regiões baixas ali. Aqui a gente vai ter um trechozinho mais corrente, vamos dizer, de gameplay. Sem muitos cortes e tal. Dele contra o Dawson naquele vídeo lá dos comentaristas. Então a gente consegue ver um pouco mais do gameplay do personagem, né? Ele fez uma stringzinha de três hits ali. Acabou sendo defendido depois da saraivada de soco. Ó, Dawson defendendo super bem. Mais uma saraivada defendida ali. Muito louco. Ó, o parry perfeito do Dawson. Que louco, mano. A luz brilhante atrás do Dawson, você viu? Que doido, cara. Ó, ele fez o Drive Impact. Nossa, que encontrão. Foi só uma, Fih, ó. Chute em duas fases. Deu aquele curcui amplificado ali. Ó. Acendeu ali. Acendeu o tapão, você viu, né? Tipo, acendeu o tapão. Vem cá, Dawson. Vem cá. Dá uma olhada nisso aqui, que vai descer já. Pois é. Você viu, cara, esse golpe dele aqui agora? Que ele subiu e pegou o Dawson no ar. Isso é um antiaéreo fudidão que ele tem, hein? Se liga, ó. Ó, é. Pum. Pegou, ó. Ó. Eu tô ligado que ele já tem esse golpe, tá, pessoal? Sim, sim. Porque é legal a gente ver esses golpes clássicos aparecendo e tal. Ainda mais feito na R-Engine, como tá sendo aqui. Pô, muito foda. Muito foda. Meu, eu achei muito legal a animação, assim. O jeito que ele sobe. O rural foi muito rapidão, assim. Exatamente, cara. A gente vendo algumas coisas do Dawson aí, ó. Mais uma vez. Amplificou ali a saravada de sul. Que louco, cara. Ah, mãozinha amplificada. Que massa, véi. Ó, isso ali foi um super arte nível 2 que ele fez. Realmente. Agora a posezinha de vitória dele, Alan. Ó. Que da hora. Fazendo um jogadinho de cabeça, véi. Muito foda. Muito clássico, cara, isso daqui também. Do Honda. Então, assim. Rondinha aí pra vocês, meus amigos, também. Nesse compilado que a gente montou aqui. Muito da hora o personagem. Cara, eu sempre curti o Honda, apesar de não jogar tanto com ele. Nas versões do State Fighter antigas e tudo. Mas eu sempre gosto de ver quem manja jogando. E o Street Fighter V teve alguns Rondas poderosos aparecendo aí. Porque eu lembro de Pro Player jogando com ele. E o bicho tava trabalho. Então, vamos ver o que vai dar aqui no Street Fighter VI, né, Alan? O Daigo recentemente tá jogando com o Honda no Street Fighter V, né? Quero ver. Porque o Honda, ele... Poxa vida. Jogando contra a máquina no Super Street Fighter II agora há pouco ali. Tomei um salve que, nossa, porque ele da mãozinha dele na defesa arrancava um sangue violento. Eu quero ver se esses elementos do Honda vão estar presentes de novo, né? O Honda é um personagem muito legal. Eu sempre gostei bastante. Pois é, meus amigos. Então, assim, pessoal. É isso que nós tínhamos pra poder trazer pra vocês do nosso querido Honda até o presente momento. Assim que saírem mais coisas sobre o personagem, gameplays e tudo mais, informações. A gente vai trazer pra vocês em vídeo pra poder deixá-los muito bem atualizados com relação a tudo que tá rolando de Street Fighter VI. Então, comentem agora o que vocês acharam do personagem, cara. Da aparência dele, do gameplay. Embora tenha algumas coisas clássicas aqui, né? A gente vendo o gameplay dele rolando no Street VI é muito legal também. Então, a gente quer saber a opinião de vocês acerca disso. E, novamente, não se esqueçam, né, Alan? De deixar aquele likezão aí. Poder dar uma força pra nós. Se inscrever no canal pra gente poder chegar aí cada vez mais perto da marca dos 100 mil inscritos. Contando-nos com a ajuda de vocês. E ativem o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo de Street Fighter VI e outros jogos que a gente vai trazer pra vocês também. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um beijo pra cada um de vocês aí. Até mais. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí